Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trabalhar juntos pela preciosa fé apostólica. Deus tem concedido a nós a graça de sermos colocados por Deus na verdadeira obra do Evangelho, assim como Deus tirou Moisés lá dos negócios, do empreendimento com seu sogro e o colocou exatamente onde estava o Pilar de Fogo, onde estava a verdadeira igreja, onde ele podia encontrar-se com o verdadeiro Deus, da mesma forma como ele tirou Saulo de suas tradições e fez Saulo encontrar-se com o Pilar de Fogo no caminho para Damasco. Esse mesmo Deus tem vindo a nós e nos tirado do engano religioso, do sistema de nome nacional e nos tem trazido a verdadeira mensagem. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. Veja, fomos levantados da sepultura de nome nacional. Ouvimos a voz de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e não incorras nas suas pragas. Fomos advertidos pelos Evangelhos que nos últimos dias as duas sementes seriam tão parecidas que enganariam, se possível, o eleito. E tão parecidas que elas seriam. O Espírito religioso, semeado no mesmo campo onde está o trigo, como disse Jesus na parábola do semeador. O profeta pregou a mensagem titulada Os Ungidos dos Últimos Dias, referindo-se ao tempo em que nós estamos vivendo. E veja, os falsos ungidos só poderiam aparecer depois que o verdadeiro se manifestasse. Primeiro veio Moisés, depois veio Janes e Jambres. Primeiro Moisés trouxe a revelação da palavra, depois apareceram Datã, Coréia e Abirão. Então, logo após a manifestação do Ministério do Filho do Homem, depois da abertura da palavra, depois que os misteriosos sete seres de Apocalipse foram revelados, é que apareceram os ungidos nos últimos tempos. E a grande verdade desse tema é que esses ungidos, eles não estão lá no meio do dinâmico nacional, eles estavam no nosso meio. Veja, muitos desses que pareciam ser verdadeiros, hoje nem mais são contados entre os nossos. Eu me refiro a pregadores, pregadores, ministros, que foram chamados pelo profeta de anjos caídos, que tomaram a mensagem, veja, não entraram e não permitiram o povo entrar. Veja, esses falsos ungidos que se fizeram a si mesmos ante Cristos ao interpretar de uma maneira errada a mensagem do profeta. Temos um texto muito importante na primeira epístola de São João, no capítulo 2, verso 18. Todos nós sabemos que João representa a era da águia. Veja o quarto evangelho e esse é representado por uma águia voando. Haja visto que João foi arrebatado em espírito aqui no tempo do fim e ele estava aqui para ver e desvendar os mistérios da segunda vinda de Cristo e o mistério dos falsos ungidos no meio da igreja. Veja, porque de acordo com a profecia, Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Falando a Pedro. E também o livro de Apocalipse trata desses misteriosos setrovões que revelaram Satanás na estrutura chamada igreja. Então, quando ele escreveu a sua epístola, ele estava profetizando a respeito do tempo do fim e ele disse que uma das evidências de que o dia de Cristo estivesse de aperto seria o tempo da apostasia, seria a introdução de erros doutrinários no meio da verdadeira igreja. Veja, veja o capítulo 2, verso 18, da sua primeira epístola. Filhinhos, é já a última hora. Evidentemente que há dois mil anos atrás nós não estávamos na última hora. Ele está profetizando para o povo do tempo do fim, para o povo da era da águia, o evangelho do tempo do fim, nos dias da vinda do Senhor Jesus. Veja, e como ouvintes que veem o anticristo, todos nós sabemos que esse é o homem do pecado, é aquele que se assenta na cadeira, querendo ser adorado como Deus, querendo ser Deus. E nós já conhecemos isso em Apocalipse 3 e Apocalipse 17. Veja, também agora, muitos se têm feito anticristos. Então veja, uma pessoa pode tornar-se um anticristo quando ele acrescenta ou tira algo da palavra. Ele se faz a si mesmo, antipalavra, anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então fica determinado o princípio de que a introdução de falsas doutrinas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos ungidos, só poderiam surgir depois que o verdadeiro profeta, depois que o anjo de Malaquias 4, tivesse pregado a sua mensagem. Então eles se introduzirem em nosso meio e interpretaram aquilo que não deveria ser interpretado, fazendo-se a si mesmos, anticristos. E que tipo de pessoas são? Anjos caídos. Anjos caídos em adultério, em escândalos sexuais, escândalos com dinheiro, escândalos com poder. E organizaram, organizaram essa mensagem ao redor deles mesmos, interpretando a mensagem que não precisa ser interpretada. Veja, saíram de nós, mas não eram de nós. Então veja, João está dizendo que não é lá a Assembleia de Deus, os metodistas, presbiterianos, os testemunhos de Jeová, os católicos, não. Eram pessoas no nosso meio. Saíram de nós. Então eram gente que estavam congregando, liderando. Veja, anjos, mensageiros, veja. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo. E sabeis tudo. Então, a igreja, ungida com a unção apostólica, com a unção profética, para conhecer os mistérios para esta hora e discernir os espíritos. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então não podemos ter falsas interpretações, veja, doutrinas, veja, saindo da verdade, da palavra. Veja, eles introduziram esses erros, eles interpretaram, eles acrescentaram, colocaram suas próprias opiniões. Veja, quem é o mentiroso, se não é aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então eles estão negando a verdade da descida do Espírito Santo, Cristo. Através do seu profeta, o mesmo Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Ele não é a segunda pessoa da trindade. Não fazemos diferença entre Jesus e Cristo. Jesus é o Cristo. E o Cristo é o Messias. Como disse Natanael, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Veja, o verdadeiro Espírito Santo, no tempo do fim, para manifestar o sinal de sua vinda. Veja, é o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai, e aquele que confessa o filho, tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Então você percebe que não permaneceram com a verdade original da mensagem, mas foram deixando a verdade de lado. Veja, se em vós permaneceram o que desde o princípio ouviste, também permanecerais no filho e no pai. A grande revelação dessa mensagem é que ela é Jesus Cristo. Permanecer com ela é permanecer com a palavra. Veja, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Veja, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos engano. Agora veja o verso 28. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Confiança é fé, é revelação. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, esta grande confusão que tem se instalado no nosso meio, nos últimos dias. Veja, trazendo o enfraquecimento dos ministérios, trazendo confusão no meio do povo. Foram anjos caídos, que tinham se apoderado dos púlpitos e negado a verdade dessa mensagem para o povo. Veja, isso está no parágrafo 551 e 52, ou 552, da mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado, como os anjos fizeram, e tem caído em organização, como o poder principal de Lúcifer em Nicea. O que fez Lúcifer em Nicea? Acrescentou, interpretou as escrituras. Ali, a segunda Eva foi enganada. Veja, mas haveria aqui no tempo do fim, um tempo de provas para a terceira Eva, para ver se ela cairia, se ela abandonaria a palavra. Teria que haver um tempo de tentação. Veja, e viria de onde? Do nosso meio. Anjos caídos se apoderaram do púlpito e organizaram o povo ao redor de si mesmos, não ao redor da mensagem, mas ao redor de si mesmos. Veja, e o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse, e edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outros como esta. Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Veja, e eu estou tentando lhe trazer a tríplice revelação ou o mistério de Deus. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisso. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer? Deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo que eles se tornaram anjos caídos e organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na Terra? E antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disso e fizeram denominações disso. Qualquer um que não estivesse com o seu grupo, eles mandavam fechar a igreja, colocavam lá um outro pastor para dividir o rebanho e atraí-los após si. Onde estão esses anjos hoje? que pergunta para ser respondida nessa hora. Veja, o que é que os derrubou? Os arrazoamentos ao redor dessa mensagem. Veja, o irmão Bruno trouxe a verdade, mas o que veio depois? Anjos caídos. Tomando a verdade desta palavra e impedindo o povo de reconhecer a verdade do sétimo selo, da manifestação do filho do homem, do mistério de sua descida, dos sete trovões. Então, 559. É a noiva que é a árvore original, o espírito original, a revelação vem de Cristo, não da denominação. Cristo, note, o que as denominações estão tentando fazer? Exaltar a si mesmas, como Lúcifer. Quando você vê um homem exaltar-se a si mesmo, fuja, porque ali está o espírito anticristo, elas assim chamam a si mesmas a igreja, a noiva, as quais elas estão em Apocalipse 17, como das quais é falado a falsa noiva. Acima do pequeno rebanho de Cristo, a noiva, Lúcifer pensa e a si mesmo se exalta acima da humilde palavra da verdade de Deus pelo conhecimento da revelação e se tem colocado através de uma educação de seminário e teologia até que eles têm se organizado. E se você não pertence ao grupo deles, então você é um rejeitado. Como Lúcifer fez no princípio, dizendo às pessoas bem exatamente o que Lúcifer disse a Eva, seguramente Deus nos receberá. Nós alimentamos os pobres, isso é bom, seguramente Ele nos receberá. Nós somos uma grande denominação, nós somos uma linda igreja. Ora, olhe para os nossos grandes edifícios, olhe para nosso grande quadro de membros, nós nos encontramos nos milhões. Seguramente Deus não recusará esse grupo. Mas a bem da verdade Deus tem recusado. Eles não podem terminar a obra porque não conhecem, não recebem a verdade total dessa mensagem. Por isso sabemos que a última hora tem chegado. A terceira Eva não cairá. Ela permanecerá com a verdade da palavra. Deus te abençoe e até a próxima conversa. Envie para alguém de sua família. Vamos trabalhar juntos. Deus te abençoe. Até a próxima conversa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto